Olá pessoal, tudo bem? Hoje tem que ver mais um vídeo pra vocês de survival E olha só, estamos aqui junto com a minha mãe Olá pessoal, tudo bem? E aí pessoal, estamos aqui numa cabaninha que não existia aqui no survival Não Gente, vocês lembram o que era aqui? Aqui era uma enorme, enorme não né Aqui era uma passagem só de ida, sem volta Nossa, que dramática Ó gente, aqui era uma passagem assim, que vinha até aqui Então, o que eu fiz? No episódio de hoje, eu vou fazer algumas poções Poções? Então eu decidi, eu penso assim, onde será que a gente vai construir o lugarzinho né Aí eu vi esse buraco, já pensei nele e já construí E foi assim que aconteceu o nosso cabaninha Aqui já tem as plantações de... Como que é o nome? Fungo do Nether Ó, que bonita Aqui tem uma fonte infinita né Aqui tem os itens que eu vou precisar E pessoal, no próximo episódio, se vocês quiserem A gente vai explorar um tempo, se vocês quiserem Pra isso, vocês tem que deixar muito like aí Pra gente saber que vocês querem que... É, porque lá tem aqueles peixes lá fortes Que solta raio pela cabeça Que solta raio? Então eu quero ver muito like mesmo Não, não vou deixar like Muito like nesse vídeo que daí a gente vai trazer aí no próximo episódio a exploração do tempo Por aí você tem que deixar o seu like a leitão chão, like a leitão chão, yeah Sim Gente, pra gente fazer as poções Eu quero poção de visão noturna e visão... Visão aquática E respiração aquática A gente vai precisar de vidro Né Ó Aqui Opa Não é que... Isso Sim Ó Eu vou fazer seis Três pra mim e três pra mãe, tá mãe? Tá Não, tem que fazer mais Mais três Aê Tá Aqui, gente Cada uma vai ter três poções, tá mãe? Três poções de visão noturna e três de... Respiração aquática E aí, pessoal Eu tenho... Eu preciso pra gente fazer a respiração aquática Eu preciso de um blue stand Aqui, né? Suporte de... Como é que é o nome? De poções Que faz assim, ó Já deixei tudo prontinho Trã Ah A gente precisa pra fazer as poções e tudo mais De água Vamos lá Ó, gente Ó, que bonito Coloca aqui Ó, que bonito Exato Ó, isso aqui é prático, gente Aí a gente vai pegar o baiacu, gente Ó Eu pesquei baiacu Eu fiz até uma vara Mas eu coloquei ela lá no bão É demora demais pra pescar, gente Eu pesquei carne podre Sapato velho Sapato velho É Eu fiz um barulhinho Quando ela termina Ela faz Quer ver? Ó Três Dois Um E Viu? Ouviram? Ela faz Como se estivesse enchendo algo Ó, a gente cria a poção sem efeito Aí a gente coloca aqui o baiacu Baiacu E a gente vai fazer as poções de expressão aquática Então vamos lá É um baiacu pra três poções, gente Isso eu acho barato Enquanto isso, vamos fazer aqui um parkour, né? Vamos treinar parkour no Minecraft Por que parkour? Não sei Porque eu não sou boa no parkour do Minecraft Não, mas é onde você tá Que você tá fazendo parkour? Aqui na casinha dos bichos Ah, tá São telhado Por que escuridão? Aí, ó Gente, respiração aquática Beleza, ó Três pra mim Três pra mãe Vamos fazer agora o da mãe Aqui Sim Ai, meu Deus Não pode gastar baiacu Pelo amor de Deus Não gasta baiacu Isso é muito difícil de achar Ai, meu Deus Achar porque eu tinha estragado o negócio E pra gente também aumentar, né? A A duração da poção A gente vai precisar de Headstone Ai Bota, bota, bota Isso Aqui, ó A gente não tem muito headstone Vamos pegar aqui 64 Ó A mãe tá fazendo ali Estamos espionando, mãe Ai, ai Segredo Deixa eu comer o meu Carneiro assado, mãe É o carneiro? Carneiro assado Carneiro assado Como assim, carneiro assado? É que eu coloquei pra Cozinha, né? Carneiro assado No caso, carne de ovelha Ah Ah, é verdade, né? Aqui tem carne de ovelha, né? Na 1.9 Sim Só na 1.7 que não tem Entende? É, eu tinha esquecido Pronto, gente Vai lá E Ai, gente Adorei esse Blu, blu, blu Olha, gente Essa é a Júlia E ele vai gastando aqui O pó de Blaze, né? Mas eu coloquei 3 Então tá tranquilo Então vai gastando Vai gastando Vai gastando Enquanto isso A gente ouviu um teto Tranquilo Tá favorado da mãe Tá, ó Quer ver? Tá com 3 minutos Agora está Com 8 minutos Deu uma boa diferença Vamos colocar aqui O nosso potinho De novo E Colocar Aqui a redstone Pra Pra deixar Pra deixar Pra deixar Pra deixar Com mais tempo Eu sei que Se a gente colocar Globestone Dá mais alguma coisa Que eu não lembro Ah Tem que lembrar Ah Não lembro, gente Ó Fez aqui 8 minutos também Muito bom Agora a gente vai pegar Aqui, ó 3 pra mim 3 pra mãe Certo? Ah Aqui Vamos pegar aqui a água É meio difícil De acertar ali, gente Aqui A gente já coloca O fungo aqui Do nether E agora A gente vai ter que fazer Cenouras douradas Pessoal Cenouras douradas Pra isso Nossa O que é? Outra coisa? Não, mas eu já terminei Uma poção, tá? É? Aham Uma poção eu já terminei Aqui, gente, ó A gente faz aqui Olá, terminou? Terminou? Uhul Pronto Posição sem efeito Agora a gente coloca Isso aqui A cenourinha Só coloca uma Pelo amor de Deus Vou colocar aqui, gente Eu coloquei mais Blaze Varadinha Incandescente de Blaze Caso isso aqui Cabe, né? Mas acho que vai durar Assim por um bom tempo Pepita de ouro Vamos deixar essa pepita aqui A gente também, mãe Opa A gente também pode Como é que fala? É matar um coelho Ele vai dropar pé de coelho E a gente pode fazer Poção de super pulo Sério? Mas não leva dano? Não Acho que não, né, gente? Acho que não É, vamos lá Vai lá, poção Vai, poção Vai, poção Vai, 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 vai Pronto Visão noturna Respiração cat Agora vamos fazer Essas aqui Ó, gastou uma cenoura Né? Cenoura do arado Então deixei tudo Preparadinho Tudo bonitinho Deixei aqui uma redstone já Posso espionar Ó, mãe, tá anotecendo Tá anotecendo, mãe Tá anotecendo, aham Vamos dormir? Vamos Vamos lá Gente, então Vocês perceberam que eu tô com uma roupa nova? Eu pintei uma Eu peguei uma roupa de couro Ó Eu fiz, né? Ó que bonitinha Eu gostei da minha roupa, tá, mãe? A mãe falou que eu tava parecendo um palhacinho Palhacinho, Júlia Júlia, alegria Eu tô da cor aqui, ó Vamos dizer assim Das cores do meu banner, ó lá Viu? Dorme Ai, como é que eu tô indo? Ai, eu também fiz mais essa roupa aqui de... Rocha, né? Pra eu construir Pra fazer competição Júlia tá falando era hoje, gente Eu tô, gente Gosto de falar Eu gosto de falar, sabe? Ai, ai Vamos lá, vamos lá Aqui Ah, vamos seguir o caminho A gente fez um caminho aqui também, ó Indo, 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 indo E fez esse tipo de tocha O que? Eu comecei a rir porque você falou que eu tava ravalando muito Aí eu comecei a falar mais aí Ó, já terminou aqui O nosso possível ser efeito Então, ó, gente Pra você fazer esse tipo de tocha Você coloca a tocha no bloco Aí você pega o item frame Coloca atrás da tocha Aí você pega o slab e coloca dentro do item frame Fica desse jeito Eu acho tão bonitinho, ó Achei fofo Parece que o item... O slab tá segurando a tocha Pra ela não cair Aham Eu também gostei Achei bem fofinho Aham Coloquei aqui um bazinho Gente, sabe essa planta? Ela só encontra em pântanos Certo? Como que você achou, Júlia? Você não achou pântano? Eu achei Se você seguir reto, 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 reto Pra sempre Você vai achar um dia um pântano Então... É meio longinho daqui Pessoal, uma dica Que foi o Júnior que deu pra gente No Azul Júnior e Mi Sim Tenho também um programinha Que você consegue baixar Pra... Só que tem que ser o Minecraft Survival sem mod Senão não dá certo É Que é o Amist Amist, uma coisa assim Você coloca lá a seed E ela te diz Onde tem cada coisa Os templos Onde fica o templo do deserto O aquático Onde fica biomas Onde tem ilha cogumelo Biomas Então mostra tudo Então a gente vai lá Pega a referência E consegue achar o local Bem facinho Sim Mãe, eu terminei as poções Terminou já? Olha, gente Que casinha fofa da mãe Olha O telhado é diferente Vocês viram que não é de pedra Não é de madeira É de folhas Ecológico Ecológico Sim Ó, que bonita Deixa eu ajudar aqui a mãe Dá uma trabalhada, né mãe? Trabalhar Vou trabalhar Eu vou te dar as poções, tá? Tá Ó Não beba Tá bom? Não Vou deixar pra Se a gente for explorar o templo, né? É Caso o pessoal deixe muito like Ó Tem essas poções também, tá? É Uma é de visão noturna Outra é de respiração aquática Pra gente poder respirar, né? Aham Dentro da água Uh, tem água aqui embaixo? Tem? Uhum Ah, gente Não vai Não Tudo bem Constrair aqui, ó Por cima Ah Cai na água Consegui ser E aqui Sim, gente Ó Vamos lá Trabalha em equipe Pronto, vai Coloca aí Isso Fica bonito Fica bonito Fica boni Faltou, mamãe? Calma Tô pegando aqui o ponto Ah, tá Tá Ah Será que a gente tem porta? Eu não fiz porta Eu faço Ai, tô com fome De comer uma cenourinha Quer carneira assada? Tadinha da ovelhinha Aqui, ó, mãe Tem porta pronta Ah, então coloca lá, então Só pra falar que eu ajudei, gente O que que a gente vai O que que a gente vai fazer aqui dentro dessa casinha? Que eles devem estar falando Júlia, mas o que que você vai fazer dentro dessa casa, hein? É, gente Eu não expliquei até agora, né? Eu falei tanto, tanto, tanto Mas não expliquei o que é isso Gente, essa casa A gente vai fazer uma casinha de encantamentos Então aqui vai ficar Os livros E o altar, né? Aqui De encantamento Ah, eu gostei Eu nunca tinha feito uma casa com telhado de De folhas De folhas, né? Não Muito bonita Eu gostei, gente Desse estilo de casa Dá pra fazer mais, né? Esse tipo de estilo É, acho que a gente nunca tinha feito assim Não Nunca fez Na verdade, eu Vou ser sincera Eu nunca nem vi É, nem eu Acho que só casa de árvore, né? Casa na árvore É, é verdade É, casa na árvore sim Daí usa folha, né? Mas no chão eu não lembro de ter visto Exato Mas só Ficando por aqui no vídeo de hoje E lembrando, pessoal Se você quiser No próximo episódio Que a gente vai No templo subindo marino Deixe muito like nesse vídeo Então Até o próximo vídeo E tchau Tchau, galerinha Tchau Tchau Tchau